Está rolando aí, né, acontecendo mais uma vez Big Brother, ou Big Brother pra dar coisa, né, meu amigo, pra dar assunto. Sabe por quê? Porque eu não assisto Big Brother, só que o Big Brother é uma coisa que chega até você, você não precisa assistir pra saber, porque todo mundo fala, só fala disso. Pô, Luiz, tu viu o que aconteceu ontem, Luiz? No programa, cara, não admissiu as coisas que acontece, cara, esse programa, eu não sei, tipo, a televisão inventa coisas pra passar pras pessoas, cara, coisas feias. Meu irmão, por que é que o povo assiste essas coisas, cara? Olha aí as coisas que acontecem. E aí, deu em que isso aí? Não sei, cara, eu tô indignado também, hein. De noite eu vou assistir pra saber o que aconteceu. Agora eu digo uma coisa pra vocês, eu não assisto Big Brother, mas eu já assisti uma vez. E o Big Brother hoje, ele não tá mais como era. Não é mais Big Brother, ele já foi Big Brother, faz tempo. Hoje em dia as coisas tão fáceis de mar lá dentro. Antigamente o Big Brother, a galera tinha abstinência, o povo que fumava, ficava doido. Com duas semanas sem fumar, já tava assim, ó. Meu Deus do céu, ai meu Deus, eu me trouxe um cigarro. Ai meu Deus, meu cigarro, meu cigarro, cara. A pessoa dava abstinência, cheirava de desinfetante, ó. Hoje não, o cara fuma dentro do Big Brother, pra quê? Então esse era o intuito, o isolamento. A galera ficava muito doida. Antigamente o povo brigava, era pra um shampoo. Paraçada, essa aqui, quem foi que pegou o meu shampoo? Quem foi que pegou o meu shampoo? O shampoo acabou de ter pegado só um pouquinho, vou dar pra mim o cabelo. Gente, deu permissão pra pegar o meu shampoo. Foi ter pegado só um pouquinho, vou dar chato, tá? Prova de resistência, pro líder, era oito dias que a pessoa ficava com a mão pra cima no poste. Qual pra morrer? Ao Bial falava, asa de frango, perna de galinha. Se quer assistir o BBB, dá uma risadinha. Quem vai, quem fica. Lê Petit, Petit Polar. Nescafé, no chocolate. E os participantes já estão há oito dias na prova de resistência. Vamos olhar como eles estão. Gente, eu acho que eu não aguento mais não. Eu também. A água me ajuda. A água me dá um pouco de água. E a gente se despede por hoje. Nossos brothers estão quase morrendo. Mas antes, vamos dar aquela espiadinha. Deixa morrer quem quer ser o líder. Hoje na prova do líder, qual é a cor que é parecida com a fruta? Vermelho. Maçã. Laranja. Parabéns, você é o novo líder e ganhou uma casa em barra de ouro que vale mais do que uma casa. Aí, major. E agora eles botam uma galera muito selecionada. É sempre assim. Um homem, uma mulher bonito. Um homem, uma mulher normal. Uma véia. Que todo BBB agora tem uma véia. Toca o Big Fone. Ele disse o quê, hein? Era engano, meu filho. Já nem entendi. Que aí o povo fica naquela briga. Então, vagabundo, entendeu? Que o cara é noivo. A mulher está esperando aqui fora. E a pessoa está por dentro. Aí o outro. Tem nada véia de isso aí não, meu irmão. O que tem a ver? A menina está botando pra cima do cara. O cara é noivo, entendeu? A mulher está esperando aqui fora. A menina está botando pra estragar os sonhos de uma pessoa. Um príncipe cantar no casamento. Machista. Machista. Como se agora a culpa fosse da mulher. Porque um cara noivo vagabundo. Traindo a mulher. Traindo a noiva. Dentro do próprio círculo de salamento do BBB do Brasil. Vê como é que é. Antigamente, dos primeiros BBB, as pessoas morriam de medo. Morriam de tristeza de ter que votar em alguém. Porque era todo mundo tão amigo no começo. A galera ficava, meu Deus, eu vou votar no Bial. Mas por questão de afinidade mesmo. Eu sei que eu conheço todo mundo aqui dentro do Bial. É o que eu menos conheço, assim, do programa. Maria, seu voto. Eu voto hoje. Vai pro João Pedro. Pro carro que ele pegou meu shampoo. Hoje a galera já entra, já junta. Quatro pessoas. Fala, a gente tem que tirar o fulano de tal. É muito forte. Ele tem uma lábia. A gente tem que tirar ele. A pessoa. Aí vai votar. Aí eu vou votar no ciclano. Porque eu achei muito falso com a gente. Falso o que, maluca? Tu nem conhece o cara. Tu tá com uma semana. Eu queria votar na fulana. Porque eu acho que ela foi muito grossa na forma que ela passou o pão hoje de manhã. Aí você me pergunta o que é que está errado nessa situação. É o cara ou é a mulher? Meu patrão. Bebê. Major. Quem tá certo ou quem tá errado. Eu não sei quem é não. Também cada um resolva suas vidas pra lá depois. Vixe, esses dias eu parei pra analisar. Porque assim, faz um bom tempo que eu não assisto televisão. Mas aí eu tava na casa do amigo meu. Na casa do Brian. E o filho dele, o Arnaldo, tava assistindo desenho. E eu assistindo junto com o menino. Eu falei, meu Deus do céu. Porque antigamente era o quê? Caverna do Dragão. O que é Caverna do Dragão? Caverna do Dragão é um desenho que os meninos, as crianças, tão num parque. Eles se distanciam da mãe. Ah, vou andar brinquedos perigosos radicais. Vai pra montanha russa. Se perde da mãe, vai parar em outro mundo. Nunca mais consegue voltar pra casa. O que é que as crianças pensam? Meu Deus do céu. Não vou me distanciar da minha mãe. Porque senão pode ser que nunca mais encontre minha casa. Nesse mundo, eles tinham que procurar comida. Abrigo. Dormir em qualquer lugar. As crianças logo pensavam da época. Olha, não vou. Não vou fugir de perto da minha mãe. Porque senão não vou ter o que comer. Não vou ter o que beber. Não vou ter abrigo. O desenho se passa inteiro. Eles tentando voltar pra casa. Passa um ano. Dois anos. O desenho acaba. E eles não conseguem voltar pra casa. A criança da época pensava. Meu Deus do céu. Se eu me distanciar da minha mãe. Eu nunca mais volto pra minha casa. Meu Deus do céu. Educa as crianças. Ajuda as crianças. A criança cresce inteligente. Aí hoje é o que? Dora Aventureira. A desgraçada abre a porta de casa. Gente! Vocês estão vendo a porta de casa? A porta atrás da retardada. Você ilerda a criança. Atrasa. A criança cresce demente. Tá na tela da televisão. Uma Dora e um hipopótamo. Maior do que a tela. O hipopótamo é tão grande. Que se o cara mudar pro Disney Channel. Tem a metade da bunda do hipopótamo na tela ainda. Que? Vocês estão vendo o hipopá? Diga comigo. Hipopótamo. Agora o desenho que eu dou valor. Muito bom. É Peppa Pig. O que Peppa Pig é radical? Peppa Pig é o desenho pra macho. Tem a Peppa. O George. A mãe. E o pai. Aí a mamãe diz. George. Não vai brincar na lama. E o George vai pra onde? Pra lama. Doido, o George é muito nesse carro radical cereal 2.0, cara. Tá aqui o George, né? Tô de um porco, eu. E a lama tá aqui do lado. E o George fica dançando ao redor da lama. George fica aqui, ó. Ó. Doido, o George brinca com perigo. Ele sabe que se a mãe dele pegar ele na lama, vai acontecer uma chacina. Mas ele tá onde? Tá onde? Tá nem aí. E você fica vidrado na tela. Você não consegue pensar em mais nada. Tá lá o George dançando perto da lama. E ele vai se aproximando da lama enquanto dança. Você fica aqui, ó. Não, George. Não, George. Sai daí, George. E o George se aproximando da lama. Não, não, George. Sai daí, George. Por favor, não vai pra lama, George. George, se você não sai daí, eu vou mudar pro jornal nacional, George. Não, George. E você fica vidradaço na tela. Você não consegue pensar em mais nada. Chega a mãe do cara, entra na sala, fala. Meu filho, nosso cachorro foi atropelado. Oh, mãe. Oh, mamãe. Eu sei, meu filho. Não fica assim. É muito triste perder um cachorro. Mãe, pelo amor de Deus, o George tá na lama, mãe. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha mais diferente nos desenhos de hoje em dia. Gente, gente, gente. Não sai daqui sem clicar em gostei, por favor. Eu sou um cara que assiste muito filme. Vocês veem no canal. Dica, eu assisti tal filme, tal, tal, tal. Porque eu adoro filme. Eu assisto muito filme. Só que tem umas coisas em filme que eu não consigo compreender. Vai além da minha compreensão. Por exemplo, por que as pessoas demoram a concluir o objetivo delas no filme? O vilão do filme sempre quer contar o plano antes de acontecer. Você achou que esse dia nunca chegaria, não é mesmo, Steven? Sim, chegou. Chegou a hora de fazer com o mundo tudo aquilo que eu sempre sonhei. Eu irei destruir esta terra. Aí sempre tem um capanga que questiona, né? Mas mestre, se destruirmos a terra, aonde iremos morar? Seu perno insolente, cale-se! Aí enquanto ele tá falando o plano dele pra destruir a terra, a pessoa que tá amarrada consegue bolar um plano ou chamar reforço. E então, eu irei... Você foi mais esperto que eu dessa vez, Steven. Mas não será assim da próxima vez. Outra coisa que eu não entendo. Por que a vítima sempre corre, o vilão sempre anda devagar, isso quando não tá mancando. E o vilão sempre aparece na frente dele. O cara correndo. Não pense que não. Vamos já ver isso, o que foi que aconteceu? Pegou o Uber, o monstro. Outra coisa que eu fico pensando no filme. Ninguém sente fome, eu não vejo ninguém comendo. O filme acontece, passa dia, passa noite, vira noite, vira dia, eu não vejo ninguém com fome. É igual filme dublado, eu não entendo o que é que os caras dublam daquele jeito. Ei, Kevin, o que acha de irmos assustar os maricas do sexto ano? Isso é realmente maravilhoso. Aí tu tira da dublagem, deixa no inglês mesmo legendado, os caras tão assim. Cara, fala um quilo de palavrão em inglês. Aí tu volta a cena pra ver como é dublado, cara. Eu não consigo entender, é igual filme musical. Filme musical é a cor que eu odeio. Eu acho que você sabe quando você virou adulto, quando você não aguenta a parte da música no filme musical. Você tá gostando do filme, começa a música e faz isso aqui. Você tá assistindo a cena. Ei, Steven, o que acha de irmos ao refeitório? Poderia ir agora mesmo, Kevin. Quando vamos ao refeitório... Começou a parte da música. Aí a gente começa a botar defeito no filme. Como é que esse cara sabe a letra, se ele não sabe nem a música que o cara ia cantar? Aí do nada já sabe, é a letra. Aí do nada levanta a mesa dos skatistas e eles começam a dançar. Olha os skatistas dançando. Nem conhece o cara do filme. Tão dançando a música que os caras tão cantando. Aí levanta o grupo dos nerds. Agora os nerds sabem dançar. Break, break. Isso não sabe dançar nem capoeira. Aí começa a guerra de comida. Aí eu fico indignado. Que o povo não se preocupa. Guerra de comida! Chega o diretor. Sem um pingo de moral, o diretor. Parem com isso! E entra na brincadeira. E aí galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Olha só, estamos aqui para mais um vídeo deste canal que é sucesso em todo o Brasil. Que as pessoas me param na rua e elas dizem, é você mesmo, né? É ele mesmo! Meu filho é seu fã, Wendison! Eu digo é meu fã, né? Coisa boa! Eu viajo muito o Brasil inteiro. Porque eu faço shows, né? Isso é muito bom. E eu fico muito em hotel, assim. Eu não gosto muito de assistir televisão. Mas quando eu resolvo assistir televisão, sempre nos hotéis, só pega pra mim uns dois, três canais. Que é TV Senado, Polishop e aquele Discovery Channel. Que eu adoro assistir porque eu adoro correr natureza, eu adoro ver cor do mundo. Só que tem umas coisas que eu não entendo. Eu não consigo entender, assim. É um dia que eu liguei, assim, do nada eu passei e pei. Aí tava tendo... Sabe aquela voz? Ô, beija-flor, bate suas asas mais de 80 vezes por segundo. Aí mostra o beija-flor em câmera lenta. Como é que a pessoa sabe? Eu fico pensando na falta do que fazer de uma pessoa que conta os batimentos das asas de um beija-flor. Fico imaginando o diálogo de duas pessoas. Fico pensando que o beija-flor bate as asas mais de 80 vezes por segundo. Que conversa é essa, meu irmão? Tô te falando, meu amigo. Tu tá ficando é doido. Como é que o cara vai bater as asas 80 vezes por segundo, maluco? Segundo, ó. Um. Dois. Segundo já. Como é que eu... Não tem como, não. Meu amigo, eu tô falando. Isso é estudado, rapaz. Porra, bora contar. Bota em câmera lenta. Ô, bota. Bora contar. Quer ver? Câmera lenta. Vai. Olha aí. Um. Dois. O beija-flor colhe o néctar das plantas e leva até os seus filhotes. E a câmera já tá lá no ninho. Dentro do ninho. Eu fico pensando, como o diabo esse cara colocou essa câmera dentro do ninho do beija-flor? Como é que ele sabe que o ninho ali... Não tem como o cara falar. Olha aquele beija-flor, rapaz. Que bu... Olha ali o filho, rapaz. A cara do pai, ó. Mesmo jeitinho. Sobrancelha. Mesma coisa. E os caras lá. Oito. Não consigo entender não, cara. Eu assisto assim, mas minha cabeça fica pensando um bilhão de coisas. E aquele cara que fica tentando sobreviver na selva. Ah, aquele ali. Eu tenho ódio. Aquele cara eu tenho ódio. O programa começa e o cara tá no helicóptero, né? O cara tá aqui. Pra eu entrar nessa ilha, eu não tenho como pousar. Então, eu vou ter que pular nesse rio cheio de crocodilos que não comem há uma semana. Tomara que eu tenha sorte, hein? Aí ele pula no rio. E pula. Cai lá com os jacarés mesmo. Se fosse comigo, o cara falasse, olha, só tem como entrar nessa ilha pulando nessa água. E essa água tem dois mil jacarés. Eu ia voltar pra televisão e ia falar, ô, rapaz, porque não deu mesmo pra gravar. Chegamos lá, o cara disse que tinha quinze mil jacarés na água. Aí eu achei impertinente, né? Da minha parte eu pular dentro dessa água. Aí ele fica perdido na ilha. Ah, estou perdido? Não tá perdido. O cara foi lá e te deixou ir. Ele sabe muito melhor de você, tá? Se você quiser ir embora, é só você levantar a mão assim, ó. Vou morrer, o cara vai e pega você. Ah, estou perdido. Estou com medo. Eu estou me desidratando. O que é isso? Essa rã, o cara faz a maior cena do mundo pra pegar uma rã. Essa rã, o seu sangue tem cinquenta por cento de água, o que pode me hidratar por vinte e nove minutos. Ele rasga a rã no meio assim. Pega ela assim, ó. Sai um pingo. Pronto. Hidratou. Estou hidratado. Aí dá dois minutos depois e agora temos que atravessar essa cachoeira. Por que tu não bebeu água da cachoeira então? Rasgou a rã no meio, o cara rasgou a rã assim, ó. O cara matou a rã, bicho. Tem uma cachoeira aí. Eu tenho que me segurar bem, pois eu posso cair dentro dessas águas perigosas que tem sete tipos de sanguessuga diferente. Onde dez pessoas que entram, quatorze morrem. Incluindo idosos e crianças. E os caras lá. Vinte e nove. Trinta. Pai que céu, beija flor até doido, mas muito rápido, beija flor. Aí ele atravessa o rio e diz, ah, agora estou congelando. Não tenho roupas pra me acrescer. É melhor eu me apressar, pois se o sol entrar eu posso morrer congelado aqui mesmo. Ó meu Deus, um camelo. O cara mata o camelo. Agora sim, dentro deste camelo eu posso passar a noite e me aquecer bem. Até mais, pessoal. Aí o cara dorme dentro da barriga do camelo. Também tinha nada a ver com isso o camelo. E os caras lá. Quarenta e treito, eu te falando, meu amigo. Já amanheceu e agora começa a ficar muito quente. O deserto mais perigoso do mundo. E não tenho mais o que beber. Pai quer morrer a desgraça dessa. Tá na cachoeira. Ah, bebeu rã. Já, já entrou dentro de camelo. Agora tá no deserto mais quente do mundo. Que não tem água. Por que não ficou lá perto das cachoeiras? Pertinho, não precisa ficar dentro. É só ficar fora assim, quietinho. Esperando a hora de beber água. Aí bora, aí mata camelo, entra dentro do camelo. Aí não tem uma rã pra beber. Beber rã, engraçado. Moço, me dê uma rã, por favor. Um golezinho de rã. Só uma dosezinha de rã pra mim. Hoje eu quero beber muito. Me dê uma dose de cururu. Eu estou no deserto. Aí a imagem vai se distanciando assim. Vai mostrando que ele tá no deserto. O helicóptero filmando. O deserto mais perigoso do mundo. Por que tu não pega o helicóptero e vai embora esse helicóptero? Tá com fome, tá com sede? Vai embora. Se eu fosse o cara que tava filmando, eu ficava assim. Ai, vai morrer mesmo. Burro. Burro. Tem muito bem trabalhar no bem-estar. Os caba lá não aguentam correr 100 metros. E fica dando dica de saúde pros outros. Sim mesmo. Ah, merda. É, eu acho que vou ter que voltar para as águas onde tem os jacarés. Vão ser as únicas águas onde posso beber. Aí mostra ele nas águas do jacaré. O jacaré é bem pertinho. E ele perto do jacaré. Eu não posso beber muito dessa água, pois ela pode me causar mal. É uma água muito pesada. Talvez eu beba e tenha diarreia. Pois bebe. Quando o jacaré vim, entra e joga bosta nele. Aí ele vai na Vitória Regia. Essa Vitória Regia, essa planta, é uma boa fonte de água. Mas a Vitória Regia não mora na água. Por que tu beba a água que a Vitória Regia tá bebendo? É só beber água que a Vitória Regia tá bebendo. Que a Vitória, não deu cagadeira a Vitória Regia. A coisa que eu mais tenho um hype nesses programas é quando o cara faz isso aqui. Ah, gente, agora está... Ah, essa borboleta... Vamo lá! Ah! 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 Esse mosquito é um alarme tão grande pra pegar uma coisinha... E os caras lá, né? 63, olha aí. Todos meus amigos, 64. Aí cê muda pro outro canal, aí tem aquele Animal Planet. O filhote de cervo ocorre grande perigo. O leão se aproxima. Eu fico pensando, meu Deus, por que é que o câmera não ajuda o filhote de cervo? Aí o leão ataca. Aí entra o comercial. Rações, pedigree. Tem outro programa que é aquele encantador de cães. Então quer dizer que o seu gato já te atacou? É, o meu gato quebrou a minha mão ontem à noite. Eu acho que ele tem a personalidade forte. Personalidade forte? Esse gato tem um demônio, minha senhora. Chama encantador de cães, não. Chama um padre. Chama um pastor. E os caras lá. 73, olha aí. Merda, perdi a conta. Bota o começo de novo o vídeo. Cara, a vida nos surpreende. Pra ver como, assim como são as pessoas, são os seres humanos. Eu comecei a assistir novela, cara. De novo. Porque agora tá passando aquela Deus salve o rei. Que é negócio medieval. E eu sou muito apaixonado por coisa medieval. Eu gosto de coisa medieval. É muito massa, cara. As crianças andam com faca. O menino chega pra mãe e fala. Mamãe, mamãe. Eu estou indo na floresta caçar dagrões. Cara, meu filho. Você vai caçar dagrões? Não esquece de levar a sua dagrões mortal, hein. Tá bom, mamãe. Eu vou levar a minha faca. E se alguém chegar perto de mim, eu meto a facada nele, mamãe. E elas são felizes. Outra coisa que só acontece em novela, é que toda vez que a pessoa quer ver alguma coisa na televisão, ela liga. Tá passando. Aí antes de acabar a notícia, ela desliga. Meu Deus, o filho de Carminha foi sequestrado. Ai, que situação mais desesperadora. Não é mesmo, José? É sim, dona Cláudia. Vou assistir um pouco de TV pra me distrair. O filho de Carminha, que foi sequestrado numa situação desesperadora, se encontra ainda sequestrado. Meu Deus. E desliga a televisão. Nunca escuta a notícia até o final. Novela mexicana. Os cara pra aproveitar o zoom da câmera. Você? Mário Alberto? Sim, eu voltei. Novela mexicana, todo mundo tem um nome composto. Mário Alberto? Diego Armando? Augusto Ruiz Palacios? Vida Real também tem um nome composto. Pobre tem muito nome composto. George Waldeis Ney. George Waldeis Ney. Carolina e Stephanie. Rosemary. Mary Kay. Ladies Antionymus. Oh, Ladies Antionymus. Passa pra dentro. Os pobres é tudo bonito. O lugar pra ter pobre bonito é no México. Meu Deus. A pessoa tá no lixão. Tá no lixo aqui, assim, ó. Toda surda, com as caras pra dentro. Você fala assim. Marília, levanta. Ela se apaixona por quem? Pelo rico. E, de graça, tem um pobre muito bonito que gosta dela lá no lixão. O dia chega pra ela. Ah, Maria, eu trouxe esta tora de madeira pra você de presente. Ah, Luiz Otávio, que lindo. Muito obrigado. Se a gente não fosse amigos, eu juro que te daria um beijo. Novela mexicana. É isso. Agora, o que eu gosto de novela mexicana é que sempre tem uma reviravolta. Você acha que tá entendendo a novela quando pensa que não vem as revelações? Eu sou seu pai, Maria Antioneta. Você é meu pai? Mas quem disse que eu sou, Maria Antioneta? Eu sou... João Fernando. E eu não sou seu pai, João Fernando. Eu, na verdade, sou... A sua filha bastarda. Ah, então quer dizer que você quis dizer que era o meu pai pra depois dizer que é minha filha para ficar com toda a nossa empresa? Mal sabe você que eu nem sou eu. Eu sou um cachorro. E aí, galera que assiste o meu canal, tudo bom com vocês? Eu não assisto televisão. Eu parei. Assisto bem pouco televisão. Eu acho televisão legal. Assim, às vezes é que repete muitas coisas. Tipo, Record é todo mundo odeia o Cris. SBT é Chave. Globo é Lagoa Azul. É isso que me incomoda. Às vezes é a mesma coisa. Eu devia trocar de vez em quando, né? Tipo, todo mundo odeia a Lagoa Azul. A Lagoa do Cris. Chaves Azul. Sei lá, uma coisa diferente. Olha o que eu acho engraçado em televisão. É as propagandas de televisão. Tipo, a propaganda eleitoral. Interrompemos a nossa programação para a transmissão do horário eleitoral gratuito. Horário eleitoral gratuito. Aí eu paro e penso. É claro que é gratuito. Quem já põe a pessoa no mundo? Quem diga, rapaz, minha televisão é TV, acaba, é completa. Eu assinei foi tudo. É Sport TV. É UFC. É Big Brother. Eu assisti o Big Brother. Horário eleitoral gratuito. Eu comprei foi tudo. Aí o horário eleitoral, ele passa tipo em todos os canais. Só que tem uns dois ou três que ele não passa. Aí eu quero dizer, beleza, eu vou assistir o que não é horário eleitoral. Muda. Neste governo, eu vou realizar várias reformas. Muda. Neste governo, eu vou realizar várias... Muda. Neste governo, eu vou realizar... Muda. Neste governo, eu vou... Muda. Neste governo. Muda. Neste governo. Muda. Olha aí o Boi Nelore, que ainda mais, que ainda mais, que ainda mais, Boi Nelore. O de 47 mil, arroba, que ainda mais, que ainda mais, 28 mil, 28 mil, 28 mil, 28 mil, 28 mil. Olha aqui só os melhores boi, você acompanha no canal do boi. O que não tá passando horário eleitoral é o canal do boi. O cabo ficou, então, o boi parado, andando um lado pro outro, os cabos estão agendo e o boi caga, bosta, estrume. Digo, meu amigo, se é pra ver bosta, vou botar na horário eleitoral mesmo, né? Agora, o que eu acho engraçado é comercial de creme pra espinha. O que é no comercial de creme pra espinha? Nunca tem uma pessoa que tem espinha, tipo eu. Os cabos não chamam eu pro comercial pra espinha, porque eles sabem que não dá jeito. Aí eles botam quem? O Luan Santana. O Luan Santana vai fazer o comercial pra espinha. O Luan Santana... O Luan Santana não tem espinha, gente. Olha lá o Luan Santana, olha pro espelho lindo, aquele cabelo maravilhoso. Aquela pele maravilhosa, ele tá lavando o seu rosto, quando ele vira pra cá, tem uma espinha, mas é do tamanho de um abacate. E ele fala... Todos os dias eu tenho que acordar bem bonito pra poder fazer meu show. Ele pega o sabonete... Tirou o sabonete, cadê a espinha? Sumiu na hora. Mas todo mundo sabe que espinha não some na hora. Por que que sumiu na hora? Porque não tinha espinha. O Luan Santana não tem... A espinha se recusa a sair na cara do Luan Santana. A espinha vai na cela e fala... Não, 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 ei. Vamos nascer na cara do Luan Santana. Vamos nascer na cara do Indus. Aí nasce aqui. Outro comercial que eu acho engraçado é de creme dental. Creme dental é sempre tipo assim... Tem dois adolescentes sentados num sofá branco. Dois adolescentes lindo. Não, eu vou dizer logo a verdade. E não é feio não, viu? É lindo. Eles estão de tênis no sofá. Eles estão de tênis no sofá. Se fosse na minha casa, primeiro que tênis em cima do sofá, certeza. Eu não ia precisar mais nunca escovar os dentes, porque eu ia morrer ali. A minha mãe ia me matar, certeza. Aí no comercial, eles estão lindos adolescentes de tênis em cima do sofá. Estão jogando, porra, Playstation 8. Estão aqui, eles giram pra trás e falam assim... Papai, hoje eu fui comer uma maçã. E saiu esse negócio vermelho aqui. Papai, o papai do comercial é o Sérgio Maroni. Nossa, filho. Isso pode ser gengivite que causa mal-hálito. Você ia dizer isso pro meu pai? É, rapaz, fui morder a maçã. Ficou toda coisa até aqui, ó. Ficou mesmo, sabe por quê? Porque tu é cebola. Ai, se cobrou aqui dentro. O pai do comercial não, poxa. Ele leva os filhos, vai todo mundo. Aí todo mundo escova os dentes juntos, sorrindo. Ai, que gostoso. Isso é mentira. Todo mundo sabe que escovar junto não dá certo. Um fica escovando, o outro escova também. A gente fica naquela dúvida de quem é que vai lavar e escova primeiro. Quem é que vai cuspir primeiro. Não, vou lavar, meu irmão. Começa a lavar a mão, o outro sente vontade de cuspir, que tá na mão. Cospe na mão do outro. Verme velho de boca na mão da gente. Um fica demorando a lavar a mão, lavar a boca. O outro já coisou demais, espumou, começa a escorrer pela aqui. Cai na blusa, zanga. Desgraça, sai daí. E pá, começa a bater, não dá certo. Propaganda de iogurte que regula o intestino. Se o seu intestino não funcionar, a gente devolve o seu dinheiro. É lógico que é o doido que vai voltar no supermercado com a latinha, dizer assim, rapaz, toma aqui, me dá meu dinheiro aí, não caguei não. Nunca, você nunca encontrou uma pessoa na rua. E aí, rapaz? E aí, mano, como é que tá? Tá indo pra onde, mano? Rapaz, eu tô indo ali no supermercado ali. Vem, vai e compra, é? Não, vou trocar esse iogurte aqui que não deu certo. Seu intestino vai funcionar como um reloginho. Não, reloginho? E quem tem hemorróida? É o que? É relógio do Ben 10, é? Vira monstro? Mas céu de sabor, hein, pó? Menino correndo com a blusa branca na lama. E a mãe sorrindo, olha, que coisa linda. Ah, meu filho, eu corri na lama com essa blusa tão branca. Tinha vários pretos e azuis lá dentro, mas ele quis correr com a branca. Eu vou deixar. A minha mãe não deixa. Não, porque perto não existe lama. Eu não saio da casa. Eu não chego a sair da casa. Eu não chego a sair do quarto. Eu não chego a sair do banheiro. Botou a blusa branca, ela manda eu tirar que ela sabe que a merda vai acontecer a qualquer momento. A do comercial, não. Ela vai, ai, que coisa, joga, joga, joga lama, meu filho. Vai andar de motocross. Oh, coisa linda, meu filho. Essa blusa tão branca. Oh, corra linda. Aí ela bota sabor em pó, depois passa. Fica, ó, aquela animaçãozinha, sujeira vai saindo. Ai, vem, minha mãe. Cada gotinha de lama é um xingamento. Aqui, ó, ela lavando aqui essa desgraça. Só serve pra sujar. Vocês estão precisando ter empregado. Olha o tamanho, olha. Olha o tamanho da mancha. Eu e isso. Vem cá. E aí, gostou do vídeo? Então, se inscreva no canal. Deixe o seu like e clique no sininho para receber as notificações.